Alô, amigos da Tijuca! Tá direito? Vem, vem, bicho, vem! Faz meio da roda! Dá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! É da unidade da Tijuca! Humor na comunidade! Oh, Bahia! Oh, Bahia! Quirimurei em feita, uma copinambá! Bahia, meu primeiro porto! Luz do barro, farol, anuncia! Reflexa de cabotro, lança de malê! Herói da cachoeira, que banhou o meu hilê! Com a linha do horizonte na areia! Bonde estrelas nas ondas do mar! Bahia, barril dobrado, negra, mãe africana! Que luta e vence e demanda! Fica a baiana, não sobe, desce, ladeira! Canta até o axé, é o terreiro de Jesus! É folha que o vento leva pro cais! Onde todo santo navega com os orixás! Fica a baiana, não sobe, desce, ladeira! Canta até o axé, é o terreiro de Jesus! É folha que o vento leva pro cais! Onde todo santo navega com os orixás! Joga a rei de cabará! Olha em pastura, a força de oiá! Olha as estunas, amor de perdim! Em São Joaquim, eles vêm pra te encontrar! Na lavagem do bolfim, riqueza, retinta na cor! Camafeu de Oxó, se é o bar de Xongô! Camafeu de Oxó, se é o bar de Xongô! Vem no samba que roda! Vem no dia Ioca, reponta por caisá, com as de Oxalá! Na ilha de mulher vira menina, beleza que seduz o menê e freu! Lá na ribeira tem sorvete, bumbuza! E a Bahia, o que a Bahia é de todos os sambas! Camafeu de Ordem c. Rormindo... отдельão de julho de valued. Camafeu de Oxó, se é o bar de Xongô! Camafeu deras, Bumbuza! Camafeu de Ani, para o rui as duas mais 22. Camafeu deрачu de origem, riqueza, retinta na cor! E a Bahia, educuza, retinta na cor! Camafeu de Além, para o rui as duas mais 22. Camafeu de Ani, para o rui as duas mais 21. Camafeu de Ani, para o rui as duas mais 22. E por ele encheu na alma por virar Barrio de tarde, eu me lembro Que coisa linda, meu povo! Barroba do dia, é brecha de caboto Lança de madeira, herói da cachoeira Que mandou o meu irê Com a linha, cor e surte na areia Vou descer lá e usar as ondas do mar Bahia, barril dobrado, negra, mãe africana Que loda e vem se demandar Singa baiana, sobe, desce, ladeira Quanto até o aceno, guerreiro de Jesus É folha que o vento leva pro cais Onde todo santo navega com os orixás Singa baiana, sobe, desce, ladeira Quanto até o aceno, guerreiro de Jesus É folha que o vento leva pro cais Onde todo santo navega com os orixás Bateria pura cadência A boca é uma grande Não possa criar Só que é de chumas A morte em perdi Tem som do aqui Resenta te encontrar A lavagem do bonfim Riqueza retida na dor A elegância da minha, que é me derrota Vamo, 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 vamo Sagrado filho de Ayoká Devolta por as águas de Oxalá Se aguente papá Saíra tem frio e espira que linda Que linda, que linda Que linda, que linda Que linda, que linda Que linda tem solteiro de mudar Salve a Bahia Saíra de todos os outros Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora No meu batapá, saldeirão vai ferver Deixa a gira tirar Deixa a gira tirar No meu batapá, saldeirão vai ferver Deixa a gira tirar No meu batapá, saldeirão vai ferver Deixa a gira tirar No meu batapá, saldeirão vai ferver Vambora, vambora, vambora É muita habilidade, meu povo